Vocês viram a última? Acabou de sair uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo que o Roberto Campos Neto, em conversa com o Taciso, disse que aceitaria ser Ministro da Fazenda em um eventual governo do Taciso. Esse cara de técnico não tem nada. Roberto Campos Neto faz política o tempo todo. É como se fosse um conselheiro político do Taciso. Aconselhou ele a não ser candidato à presidência da República em 2026, porque achava que o cenário econômico vai deteriorar. Vocês viram que na segunda-feira passada ele jantou com o Taciso e com a nata dos banqueiros do Brasil. Tem mais, pessoal. Na campanha do Bolsonaro, ele foi uma espécie de consultor informal da campanha, orientava com pesquisas, foi votar com a camisa da Seleção Brasileira. Imposa de técnico. E tem gente que acredita nisso. Eu tô falando isso porque esse cara tá sabotando o governo do presidente Lula. Vai ter uma próxima reunião do Banco Central e ele quer parar a redução da taxa de juros. Isso é criminoso. Isso vai paralisar a economia. É um processo de sabotagem. Eu tô numa campanha desde o começo. A gente tem falado sobre isso. Esse cara não pode concluir o mandato nesses próximos seis meses. Ele não tem independência para ser presidente do Banco Central. Não tem independência política, porque ele é bolsonarista, e não tem independência com o sistema financeiro. Ele atua para o sistema financeiro, para os bancos. Vocês sabem, eles falam muito da questão fiscal do Brasil. Ah, o Brasil, a dívida tá crescendo. Pois bem, o déficit nominal foi de algo em torno de 900 bilhões. De 790 bilhões, foi de pagamento de juros, ocasionado por essa política e responsável desse Roberto Campos Neto. Fora Roberto Campos Neto.